Muitos de vocês perguntaram e hoje eu tô aqui pra responder uma questão que parece simples, mas que deixa muita gente de cabelo em pé. Vou te ensinar a fazer impressão em ladrilhos no Illustrator. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz, tô sempre por aqui, só preparando conteúdo maneiro pra te ajudar na sua vida de estudante, de profissional. Em troca, eu peço muito pouco, só te peço pra deixar o seu joinha nos vídeos, se inscrever aqui no canal pra não perder nada do que rola por aqui, ao mesmo tempo em que ajuda a gente a continuar crescendo. O vídeo de hoje foi pedido de um seguidor, na verdade mais de uma pessoa já me pediu isso, que é como a gente imprime um formato grande em várias folhas no Illustrator. Vou te ensinar a como quebrar a impressão de um grande formato em quantas folhas você quiser ou precisar. E de quebra, eu vou fechar com uma dica que vai mudar totalmente o seu fluxo de trabalho. Bora lá! Então vamos lá, gente! Pra demonstrar pra vocês como a gente pode fazer essa composição pra imprimir um arquivo grande em várias páginas, eu vou usar a mesma arte num formato A2 e num formato A3. O método vai ser o mesmo, mas a gente vai exemplificar em dois formatos pra poder fixar bem esse conhecimento. Vamos começar pelo A2. Eu tenho aqui a minha prancheta, quando eu seleciono a arte, vocês podem ver a dimensão A2 aqui em cima. Ele tem 42 cm de largura por 59,4. Bom, o primeiro passo é vir aqui em arquivo e imprimir, ou então dar o Ctrl P, que é o atalho pra impressão. E vai se abrir a janela das configurações de impressão. Você pode ver que como a arte é muito grande e o tamanho de mídia tá como definido pelo driver, mas ainda que a gente bote aqui A4, que é o tamanho que tradicionalmente a gente imprime em casa, eu consigo ver só uma parte aqui da minha arte, a parte central. Pra eu quebrar isso aqui em vários ladrilhos, e aí eu acho que eles dificultaram um pouco na tradução, eu preciso vir aqui em escala, abrir o menu drop-down e pedir áreas de imagem máxima de blocos gráficos. O fato deles terem tirado a palavra ladrilho, e em inglês você vai encontrar a palavra tile, pra mim faz diferença no fato de algumas pessoas não estarem conseguindo achar tão facilmente esse comando. Se você ver aqui em áreas de imagem, o último item, você já vai ver que ele vai separar pra você essa arte na proporção que ela possui, que é 4x1A4. Afinal de contas, é exatamente isso que o A2 é. Só que você também deve estar observando que ele separou muito rente, e a gente sabe que nas impressoras caseiras, a jato de tinta, a gente não consegue aproveitar 100% da área do papel, sempre fica uma bordinha. Então, dividir dessa forma provavelmente não vai adiantar pra você. Especialmente se você vier aqui em Marcas e Sangria e pedir pra colocar as marcas de aparagem, ele já vai precisar usar mais folhas do que ele tava usando antes. Então, antes ele tava usando 4 folhas de A4, e agora ele tá usando 9. Você também pode colocar informações de página que ele vai colocar, e aí tá bem pequenininho aqui, ó, tá vendo? Do lado da mãozinha aqui do mouse, vai entrar o nome do arquivo. Mas ainda assim, ele tá trazendo um corte rente. Vamos gerar um PDF com isso daqui, eu vou colocar a impressora PDF aqui, tá? Eu vou dar concluído, e depois eu vou voltar lá dentro de novo. Então, beleza. Fizemos essa configuração inicial, eu quero agora mostrar pra vocês um item de menu que vai ajudar na visualização desse processo. Vindo aqui em Exibir, Mostrar, Imprimir lado a lado, você vai ver esses grids aqui, tá vendo, ó, em preto? Ele traz pro arquivo essa divisão que a gente fez lá dentro do menu Imprimir. Então, eu tenho aqui 9 páginas com o corte acontecendo dessa maneira. Mas, como a gente tava falando antes, isso daqui não vai adiantar pra gente conseguir imprimir em casa, por exemplo. Como resolver esse problema? Vamos voltar aqui em Arquivo, Imprimir novamente. E aí eu vou voltar aqui em Escala, e vou trocar pra Páginas Completas do Bloco. Quando eu faço isso, ele habilita o menu Superpor que tava desabilitado na opção anterior, tá vendo, ó? Nesse menu Superpor, ele vai fazer o que o nome indica, ele vai sobrepor um pouquinho uma página à outra, pra que você consiga ter uma redundância e, posteriormente, consiga colar uma página na outra. Então, eu vou vir aqui e vou colocar uma sobreposição bem grandinha, de 2 centímetros, considerando uma margem grande. E aí você pode ver que aqui ele já mudou, tá vendo? Eu tinha uma linha única, agora eu tenho linhas duplas, dividindo cada uma das partes. E eu vou dar concluído de novo. E pronto, já se refletiu aqui fora essa mudança que eu fiz. Você consegue ver, tá vendo, ó? Chegando mais pertinho, a página 1, ela termina aqui embaixo, ó, nessa linha um pouquinho mais preta, tá vendo? Só que a página 4, ela tá avançando por cima da página 1. De modo que essa, esse pedacinho daqui, ó, onde o meu almaso tá tocando, ele vai ser impresso duas vezes. Na página 1 e na página 4, pra gente conseguir montar esse quebra-cabeças. Então, vamos voltar lá de novo, pela terceira vez aqui no menu imprimir, e vou mandar gerar um PDF. Vindo aqui, em vez de dar concluído, eu vou dar imprimir. Vamos checar se as marcas e as informações estão habilitadas pra aparecer. Estão. Vou voltar aqui e vou dar imprimir. E aí tá pronto, galera. Como resultado, eu vou ter um documento PDF de 9 páginas, como a gente já sabia. E aí, eu vou ter a redundância da qual eu falei pra vocês, ó. Um pedaço do L de Love tá na página 1, a barriguinha aqui do L. E aí, a mesma barriguinha tá aparecendo aqui, eu vou conseguir montar isso no final, se eu quiser. Uma dica importante é que, quando você estiver preparando esse arquivo pra impressão, eu recomendo que você venha aqui em orientação e fique mexendo com a orientação de retrato pra paisagem pra ver se muda alguma coisa na quantidade de folhas que você tá usando na impressão. Nesse meu caso aqui mudou. Eu antes tinha 9 páginas, né? 3, 3 e 3. Se eu mudo pra paisagem, eu consigo imprimir em 8 páginas. Então, isso vai representar, a longo prazo, uma economia boa de papel. Porque eu vou usar uma folha a menos cada vez que eu for imprimir um impresso de grande formato como esse. No A3, só pra gente finalizar, vamos dar uma olhada como ficaria isso daqui no A3. Então, se eu mando imprimir já com as páginas completas do bloco, sobrepondo 2 centímetros, eu tenho 4 páginas sendo usadas, sendo que se eu mudar aqui pra paisagem, eu tenho um resultado pior, porque eu uso 6 páginas em vez de 4 apenas aqui. Então, você vê que, caso a caso, você tem que ir checando. Se você quiser, você pode sobrepor menos também. Eu fiz a gerada. De repente, 1 centímetro já é suficiente. E aí, é só mandar imprimir o PDF. Ou então, escolher a impressora onde você vai efetivamente imprimir a impressora da sua casa, do seu trabalho. Enfim. Última dica pra gente fechar é a cereja do bolo. Mas antes de eu compartilhar essa última dica, que vai mudar a maneira como você trabalha, quero te lembrar, não deixa de dar o seu like. Já dá o like agora, pra você não esquecer. E se inscreve aqui no canal. Fazendo isso, você ajuda a gente. É de graça. E você ajuda a gente a continuar com o nosso trabalho. A última dica é que você pode salvar as suas predefinições de impressão. Vindo aqui do lado, nesse íconezinho de uma setinha caindo dentro de uma outra caixinha de um computador. Não sei o que é isso daqui, mas você clica. E ele vai te pedir pra colocar um nome. Vamos colocar aqui de Print Ladrilhos. E aí tá pronto. Quando você for imprimir novamente um grande formato, é só você escolher aqui das predefinições. O seu formato que tá aqui salvo, o Print Ladrilhos, que vai trazer todos esses parâmetros que você um dia definiu. Vão estar salvos aqui pra sempre pra você. E com isso, além de economizar o papel que eu falei antes, você vai economizar o seu tempo. Porque não vai precisar configurar tudo de novo. Se você gostou, compartilha esse vídeo com a galera da faculdade, com o pessoal do trabalho. Salva aí nos favoritos, porque quando você precisar fazer isso, talvez você não se lembre do caminho. E deixa aqui o seu comentário falando o que você achou e o que você gostaria de ver num próximo tutorial. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!